Música Sou garoto, problema em um mundo cruel Que mora num inferno e nunca soube o que é o céu Sempre fui aquele submisso a você Sempre fui aquele destinado a perder Pequeno e solitário tava sempre lamentando Querendo uma saída e meu mundo desabando Odiado, excluído em um mundo diferente Uma terra do nunca criada na minha mente Me sentia diferente, não importa onde iria Devo ser um marciano ou uma raça que não ria Pensamento negativo me atraia para o mal Aguentei como um guerreiro numa angústia sem igual Descartado do jogo, coringa do varalho Que nunca teve amigo e mesmo um imaginário Aprendi que nessa porra sou alguém bem revoltado Que aprende a revidar pode criar o seu legado Num boné abaixado se escondia um guerreiro E as vezes na escola era trancado no banheiro Aprendi que pra lutar é necessário ter conduta Se a causa vale a pena coloca a vida na disputa O chutado como um bola no passado bem recente Esqueceram que o chute também te joga pra frente Voltei bem mais nervoso como nunca me senti A cabeça bem erguida em um legado a seguir Eu venci e eu lutei, não foi sorte, só sei Me tornei o cara foda que eu nunca imaginei Que eu tivesse um desejo e pudesse escolher Voltaria no passado